Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, como vocês viram aí no título Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus cadernos de 2022 Sim, gente, eu sei que estamos agora entrando em novembro Mas vocês sabem que os vídeos de material escolar estão chegando Esse aqui é o meu primeiro de muitos que eu vou fazer pra 2022 Pra quem tava sentindo falta desses meus vídeos de papelaria Eles vão estar de volta agora Então, se você gosta, já vai deixando muito o like desde agora Se inscrevendo aqui embaixo no canal Ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade Beleza? É isso, gente, então eu vou mostrar pra vocês alguns cadernos meus de 2022 Ainda não tá tudo aqui porque eu não saí pra comprar mais coisas ainda Mas em breve, semana que vem no canal Vai ter vídeo meu sim comprando material escolar Então fiquem por dentro, ativem o sininho, gente Que é que saia vídeo todos os dias E você não pode perder nenhum vídeo Principalmente esses de material escolar que estão vindo com tudo Vocês amam, eu sei que vocês vão amar esses Então, bora lá, vou começar mostrando os cadernos pra vocês Tá? Tem caderno, tem refil, tem tudo Porque vocês sabem que quem me acompanha, né, gente Há um bom tempo já, acho que desde 2018, se eu não me engano É o Caderno Inteligente, eles me acompanham sempre, né Então vou mostrar pra vocês alguns dos cadernos que eu vou usar Olha só Vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá, vamos começar por esse aqui Que ele é bem pequenininho Na verdade ele é uma capa pra gente montar Eu não vou, tô pretendendo fazer um vídeo montando também com vocês Alguns cadernos inteligentes Mas olha só, é capa e contra capa É rosinha, olha É um rosa bem clarinho Dá pra vocês verem, tipo assim Rosa, rosão é o da minha unha E esse aqui é mais um rosa mais clarinho Muito lindo, eu adorei essa cor Bem barba, sabe? Tem esse aqui também, gente Olha, que ele é o Candy Splash Ele é do tamanho grande Eu prefiro o tamanho grande É o meu tamanho favorito Ele ou o médio Que são os pontos que eu mais uso Aí esse aqui eu uso pra escola Que ele é muito grande Tá vendo? Aí ele vem com os setafolhas Eu vou abrir pra vocês, tá? Se eu não ia abrir a capa Por que eu não ia abrir a capa e a contra capa? Porque é só aquilo Mas eu vou mostrar pra vocês como são os cadernos por dentro Então, ó Vou abrir tudo pra mostrar pra vocês Aí tem esse Candy Splash Ele tem os discos coloridos Olha, cada disco de uma cor O disco rosinha, amarelo, branco, azul Enfim Os discos são coloridos Ele também, ele é assim, ó Todo coloridão Vou tirar esse aqui Pra vocês verem Ó Ele vem com isso aqui Eu vou tirar pra vocês poderem ver melhor Aí a capa é assim O elástico é rosinha Olha, rosinha, claro E ó Aí ele vem com uma pastinha Que é pra você guardar folha Aí vem todos os cadernos, né? Essa pastinha pra você poder guardar folha Que é muito bom E tudo do caderno inteligente é destacável, né? É removível Você pode tirar e colocar onde você quiser Então se você quiser pegar um caderno desse E dividir em cinco matérias Três matérias Dez matérias Dá E dá pra colocar uma pastinha em cada matéria Isso é muito legal Aí aqui, essa folha aqui É a folha inicial deles, né? Que vem mostrando como você utiliza o caderno inteligente Ó Como você retira a folha Sem... É... Ferrar com ela, né? Sem rasgar ela Aí você passando essa folha Tem aqui Ó Tem a ficha de dados pessoais Eu acho que o meu maior prazer Antes de começar as aulas É... Preencher isso daqui Em todos os meus cadernos Eu adoro preencher ficha de dados pessoais Não sei porquê Mas eu me sinto muito importante Tenho isso desde pequena Eu adoro preencher Aí aqui tem os calendários Olha, gente O calendário de 2021 e tal O calendário Vem com quatro divisórias Mas você pode comprar as divisórias a parte Tem várias divisórias coloridas Muito lindas no site Você pode comprar a parte Pode dividir o caderno Em quantas matérias você quiser Aí olha só Tem essas folhas pautadas Mas eles também tem vários refis Eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui pra vocês E eles tem vários refis Gente, pontilhado Sempre tá pontilhado E no... Vem com algumas folhas pautadas E também vem folhas sem pauta Pra você tá imprimindo um mapa mental Pra você tá escrevendo Isso é muito bom Porque com aqueles cadernos tradicionais, né? Eles não vêm com folhas sem pauta Vem, a gente precisa fazer um mapa mental Precisa, tipo assim, imprimir um slide Ao invés de colar, sabe? Folha por cima de folha É legal a gente imprimir direto na folha Que dá Eles dão também as dimensões certinhas de folha, ó 20... É, ó 200 por 275 Enfim, dá tudo o que você precisa, sabe? De 20 por 27,5 Dá as medidas certinhas de folha Pra você conseguir medir a matéria Pra você imprimir o slide direto ali A imagem que você queira fazer Isso é muito bom e muito prático No caderno inteligente Então o primeiro caderno que tem é esse aqui Que é o Candy Splash O outro que é o caderno mais básico É esse laranjinho aqui, pastel, olha E eu adoro as cores de pastéis Construindo nessa base de pastel Eu também tenho verde pastel Ó, o verde pastel E esse aqui, ó Que é a junção de todos os pastéis Que aí tem É, o beijinho Rosinho, lilás, amarelinho, verde O laranjinho e o azulzinho Tem todas as cores em um caderno só Então vou abrir pra vocês Ó, como esse aqui é o verde e o laranja São basicamente iguais Eu vou abrir o laranja E esse colorido pra vocês verem, tá? Mas eles são a mesma coisa Simplesmente, é tradicional Ao menos quando é uma linha Por exemplo A linha que era Assinada, assim A linha que é assinada pelos influencers Aí fica alguma coisa diferente De cada influencer Ah, vem assinatura Vem uma adesiva diferente Enfim Aí a capa desse aqui, olha É um material diferente Já do outro Que eu abro pra vocês Do Candy Splash Eles brincam muito com texturas Então tem cadernos Que tem texturas diferentes Isso é muito legal Adoro isso Esses discos aqui, olha São branquinhos tradicionais O elástico também É branquinho tradicional E ele por dentro É igual o outro Eu acabei de mostrar Vem a folhinha pra você guardar Né, o plásticozinho Vem pra você utilizar Aí olha só Esse aqui é um pouquinho diferente Ó É, a ficha de dados pessoais Tá diferente agora Tá escrito desde caderno pertenciar Aí minhas redes sociais Aí tem Facebook, Instagram e TikTok Aí tem o e-mail, celular Nesse aí eu posso encontrar Aí vem uma coisa mais minimalista, sabe? Aí aqui tem o calendário 2021 2022 e 2023 Esse aqui tem o calendário de todos os anos Assim, né? Por aí Aí vem as folhas normais E esse também vem as folhas pautadas E as folhas sem pauta, tá? Adoro as folhas sem pauta Aí vamos abrir também esse daqui, ó Pra vocês, pra vocês, pra vocês poderem ver Eu adoro a cor, as cores, sabe? Dele Ele foi a maior febre Todo mundo queria esse modelo Porque ele é muito lindo Ele é muito colorido, né? Então o pessoal tava louquinho atrás dele E eu tenho esse Olha Ele é bem, bem lindo mesmo Ele é bem coloridão, sabe? E os discos dele também são coloridos São coloridos entre laranja e um verde, tipo azul E ele por dentro é igual aos outros, tá, gente? Por isso que eu não vou mostrar muito pra vocês Mas ele é igual aos outros E todos eles, gente Vem com esse lasquinho aqui na ponta E ele tá se perguntando o que que é É pra colocar caneta Vou pegar aqui pra vocês verem, ó Um pincel Pra você colocar uma caneta Tipo assim, a caneta que você vai usar pra corrigir Os deveres, assim, sempre Aí fica uma caneta sempre aqui, entendeu? Sempre que você precisar Aquela caneta de emergência Que na minha, no caso, é sempre azul Qual é a de vocês? Eu uso preto pra copiar E azul pra corrigir algumas coisinhas Eu só consigo escrever de preto no caderno Porque eu acho que preto é a única que combina com tudo E vocês? Vocês escrevem de quê no caderno? Deixem aqui embaixo nos comentários Queria avisar também vocês, gente Que estão assistindo esse vídeo Quem tiver interesse em comprar qualquer coisa Que eu tô mostrando aqui Vou deixar o site do Caderno Inteligente Na descrição, tá? E tem o meu cupom que é IASMINCI Pra vocês utilizarem no site Aí tem essa capa, ó Que capa e contra capa também Ele é toda floridona É uma mistura de animal paint com flores Achei bem tropical, bem lindão Tem esse caderno aqui, gente Que é novidade Ele é muito lindo Vou abrir pra vocês, ó Ele tem esse olho e esses cílios Ele é muito lindo E ele é uma... Ele é xadrezinho, ó Eu não tinha aberto ainda Tava super ansiosa pra abrir com vocês Ele é xadrez Eu achei ele muito lindo Olha só Dá pra ver? Que eles são tons de pastéis Assim no fundo E ele é todo colorido Aí tem um olho aberto Um olho fechadinho E atrás ele é a mesma coisa assim E os riscos são rosinha, ó Rosinha claro E o elástico também é rosinha claro Olha só Ele é assim, ó Essa parte aqui dele É um... Nossa, eu amei Ela é plastificadinha assim, ó Nossa, eu amei esse plásticozinho dele Que é mais brilhante que os outros Eu acho que é do modelo diferente Aqui Tem como você usar Aí tem as... Tá vendo? É normal Bem... Dentro bem normal E ó A folha dele é ótima pra escrever Eu adoro a folha dele Acho que focou agora As linhas são pretas Bem fininhas assim E ele não tem desenho Nenhuma folha Então ele só tem isso aqui Outro caderno inteligente mesmo Então eu acho ótimo Pra quando fazer resumo Eu odeio aquelas folhas Muito enfeitadas Muito decoradas Porque eu acabo me perdendo Dentro da folha E ele é ótimo Pra fazer aquele cabeçalho O latrin Ele tem uma margenzinha aqui, ó E eu acho a folha dele perfeita A gramatura é incrível E tem como você conseguir Gramatura maior também Eles vendem vários tipos de gramatura E vários tipos de folhas diferentes Pra quem gosta de fazer uma pintura Ou sempre um letro No dia a dia Tem a folha de 180 gramas Assim, né? 180, acho que é E você consegue ter uma gramatura maior E você consegue pintar Fazer outras coisas Sem passar pra folha do lado Tem esse caderno aqui Que eu não vou abrir, gente Porque ele é igual Esse aqui, ó Que eu acabei de mostrar pra vocês Ele é igual por dentro Mas ele é tudo de marmorizado Rosa Ele é muito lindo E como eu disse, ó Ele é da linha da Byohana Então tem cadernos Que são assinados por pessoas Então ele acaba tendo Algum diferencial assim Aí olha só Aí vem escrito aqui, ó C.I. Byohana Aí vem a assinatura dela Toda bonitinha Vou mostrar pra vocês também Os refis que eu falei, né? Tem esses refis aqui, ó Que são de color code O que é color code? É código de cores É quando você deixa Uma cor pra cada matéria Assim você consegue Se organizar melhor Por exemplo, tudo que você vê de verde É de biologia No meu caso Eu gosto de colocar verde Pra biologia Tudo que você vê de verde É biologia Tudo que você vê de azul É matemática Tudo que você vê É de laranja e geografia Eu vejo assim Entendeu? Então é bem legal Pra você fazer o color code Aí ele vai É como se você fosse Uma divisória de matérias Por cores, sabe? E tem todas as cores Tem amarelo Laranja Vermelho Rosa claro Rosa escuro Violeta Roxo, azul Verde Água Verde Várias coisas Várias e várias E várias coisas Color code ajuda muito, gente É maravilhoso Eu adoro usar Refil pautado na horizontal Você também pode utilizar na horizontal Porque às vezes você vai Que você quer fazer um resumão Sabe aquelas fichas pautadas? Então Isso aqui é basicamente Uma ficha pautada Porque ela é assim Na horizontal, né? Então eu comprei Pra fazer aqueles resumões De prova Assim Eu adoro fazer em folha horizontal Então eu peguei esse refil aqui E também, gente, como eu disse pra vocês É Tem Eu peguei mais color code Porque eu achei que o menor é dar Eu peguei duas E peguei refis de lettering Tem folhas pretas E folhas brancas E as folhas brancas são pautilhadas Que eu acho que são as melhores Pra fazer lettering E como eu disse Tem vários tamanhos, gente Tem o inteligene O A5 O médio e o grande E o inteligene Eu peguei esses refizinhos, olha Let's go car Aí tem esse aqui Que é o planejamento diário Que tem manhã, tarde e noite Pra vocês se organizarem E esse aqui Que é com Dias da semana, sabe Pra você fazer com dias da semana Enfim Muito legal, né, gente E basicamente Esses são os meus cadernos De 2022, né Obviamente eu vou pegar Eu vou Tá comprando mais cadernos Pegando mais cadernos Nos próximos vídeos Que eu mostrar pra vocês Então Vai vir novidade, sim Vai ter mais vídeos de cadernos De material escolar, sim Como eu disse Semana que vem já vai sair um vídeo Super legal na papelaria Então não percam Se inscrevam e ativem o sininho E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa nova era Que tá de volta no meu... Não, essa nova era que tá de volta Dessa antiga nova era, né Enfim Deixa o like se vocês gostaram Se inscreve aqui embaixo no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Que se esqueçam Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau